Desculpa te cortar, mas tem alguém que não dá sinais, assim, porque você não consegue analisar? Olha, teve dois casos, assim, bem... Três casos, vamos lá. O primeiro deles foi da Hitchtofen, porque eu não conseguia analisar ela. Eu não conseguia. Eu olhava e falava assim, não, ela está assim, aqui olhou para ela, ela é invertida? Não, não é. Não, não é padrão? Não é padrão. Não descobriu a base. Aí tal, não sei o que, pá, pá, pá. Eu lembro a primeira vez que ela fez ali a apresentação lá, eu estava até com a minha esposa, no quarto, eu lembro exatamente a cena, eu falei, eu não consigo analisar essa menina. Aí tentei uma outra vez, depois de, sei lá, um ano, sei lá, falei, pô, não consigo analisar essa menina. Aí começaram a me pedir muito, analisa, analisa a entrevista do Gugu, entendeu? Aí eu falei, vou sentar e vou sentar a bunda na cadeira e vou pegar. Até que eu peguei o... E aquele negócio, não está no livrinho. O padrão dela não está no livrinho. Como ela, na minha opinião, ela tem traços de psicopatia ou é uma psicopata, tanto é que você sabe que os irmãos Cravinho já saíram da prisão, né? E ela está lá. Todo mundo na época acreditou que os irmãos Cravinho que tinham feito a cabeça dela. Na realidade, ela fez a cabeça dos meninos. Ela é extremamente sedutora. Extremamente sedutora. Aí eu vi que o padrão dela, ela não tinha a sinestesia. Lembra que a gente falou de olhar para cá, sentindo, ao melhor, para cá, sentindo paixão, amor, carinho, ódio e tudo mais? Ela olhava para cá. Isso me confundia se ela estava fazendo passado ou futuro. E na realidade, o que ela fez? Ela tinha que criar essa emoção. Ela não tem compaixão. Ela não sente amor pelo outro. Aí quando o Gugu falava assim, isso aqui é a sua mãe? O que você sente? Ai, saudade. Ah, mas a sua mãe... É, eu falei, matei. Ela está criando essa sensação. Aí abriu assim, né? O véu diz, fez assim. Eu falei, ai, achei. E ela é a única que é nesse padrão. Eu não consegui achar outra pessoa nesse padrão. Ô louco. Então demorei muito para entender o padrão dela. Você assiste as coisas dela, quando você se pega, você está achando ela legal. É isso aí. Não é? Você sabe que ela cometeu um crime, mas você começa a romantizar o crime. O rapaz que escreveu o livro dela, o Ulisses Campion, né? O Ulisses Campion, depois eu fiz até uma live com ele, e foi muito legal. Porque quando ele falou dela, ele falou, ela é uma pessoa extremamente sedutora. Quando eu fiz a minha análise, que foi, sei lá, 2016, 2017, alguma coisa assim, eu falei assim, ela está seduzindo o Gugu. Aí a galera infantil juvenil, ai, Gugu é gay, Gugu é gay, hahaha, Gugu é gay. Eu falei, sedução não é só sexual. Tanto é que o Gugu depois deu duas máquinas de costura para ela, e mais uma grana, que estava fora do combinado. Aí depois esse cara veio me falar, o Ulisses, que tem o livro dela. Ela seduziu o promotor, ela seduziu o agente lá de segurança, a diretora, ela seduzia tanto homens quanto mulheres. Teve um que quase separou. E quando eu fiz a análise dela, duas carcereiras entraram em contato comigo, acho que foi pelo Facebook também. Ricardo, você descreveu exatamente como é a Suzane. A Suzane é uma pessoa, exatamente como você falou, se você sentar com ela meia hora para conversar com ela, você leva ela para casa para tomar chá. Você acha ela muito legal. Todo psicopata é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. E não é sexualmente que você está falando. Exatamente. E não é sexualmente. 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 E não é sexualmente.